Oi gente, Roberto Rilo Biscaro aqui, Brian Banks, Um Sonho Interrompido é uma história de perseverança, de volta por cima, que é tão bem interpretada pelo ator central, capaz de expressar medo, aflição, determinação, que até a estranheza de ele, que já dá na cara, que tem mais de 30 anos, ter interpretado a ele mesmo, mesmo personagem aos 16, ele está interpretando em duas idades, no começo eu achei estranho, mas ele é tão bom ator que eu superei isso rapidinho, antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal do Bertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante, é um fato, tá, isso é uma história que aconteceu no começo deste milênio, um jovem de 16 anos que tinha aspirações de ser jogador de futebol americano profissional e tinha grandes chances de sê-lo, teve a carreira sem fada, porque uma garota acusou de estupro, e aí então ele passou tempo na cadeia e o filme ele mantém o interesse, não só porque o tema é humano, mas porque a gente quer saber como que aconteceu, como ele recorreu, por que que ele foi parar a cadeia, porque assim, foi pela delação da menina, mas a gente já sabe pela sinopse do filme, que ele é inocente, qual é o erro, onde o sistema emperrou e como ele fez ou não para dar a volta por cima nesse sistema, né, então por isso ele tem esse aspecto que a gente sempre fica interessado. E é claro, eu não posso, como crítico de filmes e como razoável conhecedor de roteiro, deixar de mencionar como que esse roteiro ele faz de tudo para que a gente goste dessa personagem. Isso é ajudado pelo ator, obviamente, pelo fato de ele ser inocente, mas também porque a personalidade, o nível cultural, a educação que ele tem, agrada a gente que é um cidadão de classe média branco, eu que estou falando da minha recepção com relação ao filme, né. Claro que isso conta na construção de um roteiro, não pode ser tão inocente disso, mas é um bom filme, é um bom drama, que me emocionou, mesmo eu percebendo isso do roteiro, né, esse jogo, que eu não acho injusto, não, era para a gente, ele foi injustiçado e era um bom garoto, então merece que eu torça por ele, né. Também não deu para deixar de notar que o último terço do filme, os diálogos vão envoltos assim naqueles, às vezes não tão meio sacarinado, tudo, mas assim, não são reclamações, tá, que eu estou fazendo, são constatações que a gente tem que fazer quando a gente quer fazer uma análise honesta ou mais honesta possível de um roteiro. É um bom filme que realmente me emocionou, tá lá no Amazon Prime, na hora que a mãe dele dá um discurso sacarinado e tal, ah, eu chorei, tá, tchau.